Eu estou no rock há mais de 55 anos, infelizmente sou um dos sonhos mais do que vim na minha vida. E nós vamos agora cantar a primeira gravação do Joel de Porco, em 1983. Se você vai se achar, eu vou de... Rock'n'Roll! Se você vai se achar, eu vou de rock'n'Roll! Eu vou, mas ele vai! Nós vamos ver se ele pode ir. Se você vai se achar, eu vou de rock'n'Roll! Antes de você funcionar, esse mandante Manipa e humanamente impossível Eu quero viver a sua vida, a trancada de edifícios Que pede que matem, que moram e que piquem com falta nesse coração! E nós vamos ver se ele vai se achar, eu vou de rock'n'Roll! Se você vai se achar, eu vou de rock'n'Roll! Antes de você funcionar, esse mandante Eu vou de... Se você vai se achar, eu vou de rock'n'Roll! Antes de você funcionar, esse mandante Antes de você funcionar, eu vou de rock'n'Roll! Antes de você funcionar, esse mandante jenha sem que me개� pewn επ fino io 初 Moren Unida! Que pede que matem, porra, que pive no sót'n si no coração! 돼 que matem, porra, que pive no sót'n si no coração! Depende que matem, porra, que pive no furo no coração! Fede que matem, porra... sincerity... que é o reino, o reino, o reino, o reino, o reino do coração. O reino do coração.